Galera pra zoar o orelhão, eu falei, não, vamos achar o zoar. Aí tava, subi, dei uma volta no quarteirão, aí perto da onde minha mulher tava trabalhando, tinha um orelhão muito legal, que ele dava um ângulo legal, e ao meio dia, quando ele tava bombando, ele fazia um reflexo legal. Que é isso aqui, ó. É verdade, né? O pessoal que tá lá do fundo vai falar, porra, pra escura, velho. Já que aquele lá perto de casa não serviu, então vamos fazer direito, eu vou ter que sair, vou ter que ir lá, vou ter que ficar esperando fazer a foto, então vamos fazer o melhor disso. Vamos sentar no bar, pedir uma coxinha, ali, dentro do piso, né? E o cara tá esperando, esperando a luz do sol. Se algum dia vocês passarem numa ponte, e verem alguém sentar, esse cara é fotógrafo. Porque ele tá esperando a luz chegar no ponto X, Y, Z, pra ele fazer a foto. Ou o cara é maluco. Tá fumando um. Mas assim, ó, fotógrafo é maluco? É, mas não é nada, nada, nada. Mas a grande questão é que se o cara tá parado, com uma malinha, olhando, aí o cara fica assim. É porque o cara é fotógrafo. Provavelmente ele é fotógrafo. E aí você tem uma pira do cara saber que hora que o sol vai nascer. Não serve pra mim, hoje em dia, que não faço evento, não faço foto. Não serve pra nada saber que hora que o sol vai nascer. Mas pro cara que vai fazer o clique, que vai aparecer na Folha de São Paulo da Marginal, o sol tem que estar num lugar legal. O prédio tem que estar iluminado de um jeito legal. O rio não pode estar com o sol refletindo e mostrando o logo do Bradesco. Então, você tem que ver tudo isso. E quem faz foto fora tem que ver tudo isso. Pois é, o Paulo topou o desafio. Foi lá que fotografou o orelhão. E ele fez a voz de produção. Inclusive, deu um jabá de graça pra viva aí, né? E o melhor é que o Silmar virou pra mim e falou, Pau, o orelhão tem que ser azul. Cara, a Mariana tava comigo, quem não acredita, foi o Ando Brado. Eu odeio, eu fui na Paulista, fui no Centro, eu fui em Santana, que é perto de onde eu moro. Eu não achei o orelhão azul. Eu falo, né? A Lady Murphy. Fiz laranja, peguei um orelhão laranja, mostrei o menos possível que eu podia, pra eu ter menos trabalho no retoque. E falei, ó, laranja. Aí eu tinha verde, laranja, laranja, acho que é mais fácil de voltar. O verde tá muito, muito destruído. Mas não, dá pra chegar em azul, não é difícil. Exatamente dois dias depois que eu fiz a foto, eu passei um dia na Brigadeiro, tem o orelhão azul nessa cor. Mas é aquela história, né? Não resolveu na produção, tem que resolver na pós-produção. E aí fizemos essa foto maravilhosa aí, resolvemos ela. Só que tem uma coisa que eu acho legal falar, que tem muita gente que fala, ah, não, resolve depois no Photoshop. Resolve depois no Photoshop. Tem coisa que se você for lá e fazer, você já resolveu. Você, ó, tá aparecendo, o fio tá torto, você for lá, já demorou dois minutos. Quanto tempo ia demorar pra eu fazer isso no Photoshop? Eu ia ter que vir, baixar o fio, sei lá da onde, colocar, fazer um Puppet Warp. Pra quê? Eu sempre falo isso, dá pra resolver mais rápido no físico? Resolve no físico. Porque hora, hora máquina, você tá tomando o seu tempo, você tá tomando eletricidade, você tá tomando internet. Se você não, se tiver arrugando o espaço que você tá, você tá gastando a lugar. Se puder resolver no físico, resolve no físico. É porque o pessoal, algumas pessoas pensam, né, que pós-produção não dá trabalho. Na verdade, dá trabalho fazer a produção. Mas pró-produção também é muito complicado de levar só no peito, assim. Como o Pablo falou, dá pra resolver no físico, você já tem um problema no clônico. Então, a... Eu sei lá, eu falei de tudo. E a grande questão é que tem uma... Eu trabalhava com um cara que ele falava que eu trabalho com Photoshop, não com Miracles. Ele não faz milagre, mas é coisa que não adianta. Você quer ver uma coisa que é meio ridícula? Você tá fazendo foto de uma modelo, que eu já vi isso acontecer, e é meio... Você tá fazendo foto da modelo, a modelo é meio gordinha, nenhuma foto hoje em dia sai sem retoque. E o cara fez a foto da mina num quadriculado azul. Se o quadriculado é uniforme, azul claro, azul escuro, azul claro, azul curto. É fácil. Era aqueles azulejinhos pequenininhos, aquelas pastilhas. Então tinha azul, azul claro, azul escuro, azul claro... E a menina parou. Quando a gente recebeu a foto, na época eu trabalhava de arte finalista, eu virei pro cara e falei, quem aqui não sabe o que é Liquify? Todo mundo sabe o que é Liquify? Liquify é aquela ferramenta do Photoshop que você empurra as paradas. Você vê o videozinho, o peito da mina... Isso! Você vai colocar a mina, você vai precisar reduzir isso aqui, você vai ter que empurrar pra dentro. Você vai empurrar pra dentro a barriga dela, o fundo vai vir junto. Então das duas, ou você faz uma foto sem a menina, só do fundo, você recorta a menina, chupa ela o quanto você quer, põe ela no fundo. Ou você faz a menina no fundo branco. Né? Porque você não vai ter como tratar aquilo se você não tiver a foto do fundo, no ângulo que ela tá, com a lente que você tá, com a iluminação que você... Se você também te fizer a mina no 100mm e fizer uma foto do fundo no 24mm, fica completamente cagado. Então, é você pensar no processo inteiro da foto. Essa coisa do retoque, você tem que pensar.